Santa Catarina é destaque em produção de tecnologia. Diversas empresas da área desenvolvem aplicativos que são aproveitados no mundo todo. Inovações que já estão inseridas no dia a dia da população. No lugar onde antigamente ficavam as etiquetas de papel, agora um visor digital mostra o quanto o consumidor vai gastar por aquele produto. Este supermercado foi o primeiro do estado a modernizar um espaço tão simples. A mudança trouxe ainda mais facilidade para os funcionários. Eu precisaria de uma loja como essa de 10 a 12 funcionários para deixar a loja a 100% precificada antes da loja abrir. Isso num ritmo bem acelerado. E com essa inovação agora um único funcionário faz todo esse trabalho em apenas 6 minutos. Antes de botar no carrinho dá até para saber se o produto está em promoção. Isso sem falar na economia de papel. Os clientes aprovaram. Isso aqui tu vai trocar uma pilha, não sei como é que funciona aquilo ali, de repente troca a bateria ali e dura muito mais tempo. As facilidades da vida moderna vão além e permitem controlar as finanças pessoais em apenas um clique. Gastos, ganhos, economia, tudo na palma da mão. Um pai pode controlar melhor os gastos com os filhos, com a esposa, com o seu carro, com o seu lazer e saber quanto ele gasta com isso. O aplicativo oferecido de graça também pode ser acessado no computador. O software desenvolvido por uma empresa de Florianópolis já é utilizado por 100 mil pessoas em todo o mundo. Gente que acabou tendo a vida facilitada por empresas que não vendem só mão de obra, mas inteligência. Eu acredito sim que nós não vamos precisar de grandes empresas de tecnologia aqui em Santa Catarina, de outros países, para alavancar essa indústria. Nós temos aqui as nossas grifes. Só em Florianópolis são mais de 500 marcas de empresas que são as nossas BMW do futuro.